Olá meus amigos da Pasture, estamos aqui mais uma vez para poder trazer conteúdo de qualidade para vocês e o vídeo de hoje é sobre um tema que muita gente manda para mim nas redes sociais, clientes, enfim. Irrigação por gravidade, é o que todo mundo deseja, afinal para baixo todo santo ajuda e quem é que não gosta de colocar uma bengala no carro, né? Enfim, quando é possível irrigar por gravidade? Quantos metros de desnível eu preciso ter para conseguir irrigar por gravidade? Eu preciso de bomba? Não preciso? Vale a pena eu levar a água para cima para depois ela descer por gravidade? Enfim, o que eu preciso para irrigar por gravidade? Isso você vai ficar sabendo assistindo esse vídeo, mas antes disso dê um like aqui, se inscreva no nosso canal para poder ficar ligado aí nas próximas dicas. Bem, e para poder eu explicar para vocês como que eu posso ou não irrigar por gravidade, a primeira coisa que eu tenho que entender é o princípio de funcionamento da irrigação. Então, no caso dos projetos de irrigação por aspersão, que a gente trabalha muito, esse aqui é um aspersor, um 5035 da Naam, ele funciona, por exemplo, para ele rodar direitinho, para ele aplicar água com uniformidade, para ele pressurizar, ele precisa do equivalente a 30 mca. É o equivalente a 30 metros de altura, como se a água tivesse que subir a uma altura de 30 metros. Então, você tem um ponto mais baixo aqui, você tem um ponto mais alto, e aqui teriam a força equivalente para poder a bomba levar a água a esses 30 metros de altura. Então, vamos lá. Irrigar por gravidade. Quando é possível? A situação ideal, que todo mundo deseja, eu já fui em fazenda assim uma vez no Goiás, é que o cliente tinha a água cá em cima, era um chapadão, e cá embaixo tinha um paredão, realmente uma cachoeira, 70 metros de desnível. Aqui, além da gente ter gravidade suficiente para poder irrigar, a gente ia ter que fazer um projeto lá para poder frear a água, porque o desnível é muito alto. Enfim, aí aqui embaixo seria efetivamente a área irrigada. Nesse caso aqui, toda a área irrigada está abaixo do nível do ponto onde eu tenho a água, e a água já está aqui, então eu não tenho custo para poder trazê-la para cá. Essa situação é maravilhosa, você não precisa de bomba. Aqui a gente tem um desnível acima de 30 metros, que é o suficiente para as pessoas rodarem, e isso ainda consegue cobrir as perdas de carga, as perdas em conexões, enfim, essa é a situação ideal. Agora existe uma segunda situação, onde você tem a água aqui em cima, e você tem o desnível, uma área decrivosa, e a área irrigada será essa área aqui. Veja aqui, o aspersor que está aqui embaixo, se fosse nessa mesma situação, ele estaria a 70 metros de desnível. Agora, o aspersor que está cá em cima, ele não está no mesmo desnível que esse aqui. Então esse aspersor ele não conseguiria rodar. Nesse caso, você vai precisar de uma bomba para poder dar um empurrão. Claro que nos cálculos hidráulicos, isso quem faz é o projetista, são descontados esses metros que você ganha para baixo, então com certeza isso vai impactar em uma bomba menor. Agora, uma terceira situação, essa é a que o pessoal mais pergunta, porque poucos são privilegiados em ter essa água aqui em cima. Então muita gente fala para mim, ah, vou mandar essa água lá para cima e depois descer por gravidade. Então isso já envolve outros aspectos técnicos, porque nem sempre é possível você irrigar somente por gravidade. muitas vezes essa distância do ponto mais alto até o ponto mais baixo, talvez a área irrigada vai ser essa aqui. Talvez fica muito caro para você trazer energia até aqui em cima. Às vezes essa distância é muito longa para poder você trazer uma adutora para cá, para depois ter outra adutora abastecendo a área. Raramente você vai conseguir ter uma área que você tenha água já acima de 30 metros de desnível. Então, bombear água para cima é muito relativo, tem que fazer conta de energia, quanto que vai custar para levar energia lá, qual que vai ser a potência de gômetro. Isso envolve uma série de cálculos. E outra coisa, não é barato fazer reservatório. Muita gente manda para mim, ah, vou fazer uma caixa d'água de 5 mil litros no alto. 5 mil litros não dá para irrigar praticamente o jardim da sua casa. Você precisa hoje, em média, por hectare, em torno de 50 mil litros d'água. Então se você fazer um reservatório na parte mais alta, às vezes você vai ter um custo muito alto para poder levar essa água lá em cima. Você vai estar em uma tubulação grossa para trabalhar com alta vazão. Isso pode impactar muito no custo da adutora. Enfim, pode não valer a pena você subir com a água para depois descer por gravidade. O ideal é que você tenha a água em cima. Mas caso você já tenha, mesmo que não sejam os 30 metros suficientes para poder atuar com as pessoas, você vai estar ganhando com esse desnível. Eu espero que essa dica tenha te ajudado a entender um pouco como funciona antes de poder fazer o seu investimento em irrigação. E isso aí, tamo junto! E aí, tamo junto! E aí, tamo junto!